No vídeo anterior, você assistiu a nossa viagem de Londres até Old Harry Rocks, e agora partimos com o destino a Turkey, também no sul da Inglaterra. Prepare-se para mais um trecho dessa emocionante viagem com o meu amigo Hugo Corelli. Seja muito bem-vindo, pegue a sua pipoca, que o filme está apenas começando. Bom dia, segundo dia então da nossa road trip aqui pela Inglaterra, o Guilherme está aí na boleia, e vamos partir então agora para onde mesmo? Turkey. Turkey, é isso aí. Nós somos os caras das antigas, a gente estava lembrando de algumas expressões da nossa época, tipo parafuso espanado e tal, supimpa. Esse é o interior da Inglaterra, Gigi. Muito legal, cara. Muito legal. Esse é o sertão daqui da Inglaterra. É, ontem nós visitamos o Nordeste, né, com as falésias, os cliffs. Ah, eu diria que isso aqui é como se fosse a Santa Catarina, a Florianópolis, né, da Inglaterra. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Agora nós chegamos aqui a Totnes, que também pertence à província de Devon, na Inglaterra. As províncias aqui são como os estados no Brasil. E vamos agora dar uma caminhada pelo centro histórico. E após essa parada em Totnes, continuamos a nossa viagem com destino a Torquay. E aí Eu era muito que de rua aqui, cara. Ali enquanto o Hugo está erguendo o drone, eu vou fazer aqui o pagamento do estacionamento. Aí agora é só pegar o ticket aqui e colocar no carro. Acabamos de chegar aqui a Torquay. Essa cidade litorana britânica é muito bonita. E aqui realmente, sol pegando na água, água bem azul, bonito demais. Como a vista é linda, da roda gigante é tão grande. Quando era criança, adorava a roda gigante. Agora que cresci, perceba, diante da vastidão do mundo, quanto ainda sou ignorante. E esta cidade, ela é situada às margens do Canal da Mancha. E além disso, também há algumas cavernas pré-históricas que nós iremos visitar. Repletas de estalagmites e estalactites. Fala, Hugo, da aula de geografia. Você lembra qual que é qual? Uma vem do teto, para cima. O gegeólogo é o gegeólogo aqui. É, tem as estalagmites e as estalactites. Esqueci o que eu ia falar agora. Lembrou? Sim. Não, não lembrei. Ah, fala a técnica. A gente pensa que o que vai falar, às vezes esquece também. Faz parte. É, naturalidade é a melhor coisa, né? É, isso aí. Estalagmites saindo do chão, rumo ao teto. Já as estalactites saindo do teto, rumo ao chão. Ao menos nas cavernas, os opostos se atraem. Não, não, não. O que é que acontece no fim do chão? Tempo, não tem quem. Tempo, não tem um abraço. Tempo, não temiani. Tempo e de paz. E tempo frio. E nessa pracinha aqui que o Hogueira tocava, né Hogueira? Que legal, cara. Saudades desse tempo. A vida é tão mais fácil. E aqui também, como toda cidade portuária que se preze, há muitos petrechos de pesca espalhados por toda hora. Esses barcões aqui devem dar um galeto, como nós dizemos no sudoeste. Isso deve andar aqui fora. Hogueira Porque tem os pastéis, cara, que a gente come, por exemplo, você come um pastel de feira, às vezes tem a safrinha daquele óleo 2018 ainda, sabe? Dá um gostinho sensacional. As coronárias chegam e choram assim. Às vezes as bactérias que dão os melhores gostos na comida. É isso aí. Você vai preparando a sua flora intestinal, né? Para ficar cada vez mais resistente. A impressão que eu tenho que essa imagem aqui que você tá dentro dos estúdios da Universal nos Estados Unidos. É muito parecido. Parando para pensar melhor, na verdade foi a Universal quem deve ter se inspirado aqui ou em várias outras cidades na Inglaterra para construir os seus estúdios. Mas, realmente, a similaridade do que tá lá com o que tá aqui é impressionante. Eu tô quase achando que esse pessoal aqui é ator, isso aqui é um filme, uma Matrix. Quem tá falando com você tá dentro de uma tela. Todos nós ficamos escravos de dispositivos móveis. Chegou a inteligência artificial, isso aqui é tudo delírio. Tem um rapaz aqui que foi preso, eu vim aqui para trazer o alvará para ele. Tem um que tá dormindo ali, o companheiro. As mangueiras sempre fazendo sucesso aqui, ó. Trem bom. Estuprador, cara. Isso aqui é importante. Não sou o cara mais esperto do mundo, mas eu consigo ver o monstro quando vejo o mundo. Nós tivemos uma ideia brilhante do que aconteceu no crime. A gente entrou discretamente sem pagar. O ceguinho vindo, cara, com a bengala devagarinho. E o cachorro do mendigo avançou nele. Não. Uma cena que eu não queria nem vir. Vem vindo. Vem vindo, vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Os ingleses são muito cordiais No trânsito também É muito legal Como eles são muito educados Sempre deixam você passar na frente Bom, sempre não, né? Não sei Pelo menos essa experiência que eu tive aqui E estou tendo de novo Essa estrada aqui Me traz muitas lembranças, cara Porque eu tocava na rua ali em Torquay E depois eu sempre pegava o ônibus Para voltar para Tottenham E... Eu nunca pensei que eu ia estar passando Por essa estrada de novo Incrível Dizia o psicanalista e escritor Rubem Alves Que nós não devemos retornar ao lugar Com a expectativa de sentir as mesmas emoções Que nós sentimos da primeira vez E foi nessa despretensão Que o retorno do Hugo Foi banhado por um ineditismo Assim como para mim Embora para mim fosse a primeira vez Foi uma viagem de fato Muito legal O nosso caminho continua Fique conosco Muito obrigado Fique conosco Fique conosco Fique conosco Fique conosco